Neste vídeo você vai aprender a fazer os testes necessários para saber se a microchave do seu microondas está funcionando perfeitamente, ok? Fiquem ligadinhos no vídeo aí. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Alisson Rodrigo do canal Alisson Eletros e Refrigeração. Amigos, nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a fazer os testes necessários na microchave do microondas, tá bom? Quando você fecha a porta é aí que ela aciona, ok? Então com o apoio de um multímetro digital, um multímetro analógico, vou ensinar vocês a fazerem o teste, ok? Amigos, já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like se gostar do vídeo e também deixar uma sugestão de vídeo aí com alguma dúvida concernente a eletrodomésticos, ok? Então fiquem ligadinhos no vídeo aí que eu vou mostrar para vocês agora. Então, já estou aqui com o multímetro digital, tá bom? Você pode usar o analógico também se quiser. E estou aqui com várias microchaves, tá bom? Aqui, amigos, nós temos três tipos de microchave, tá? Eu vou fazer a separação delas para vocês. Tem uma aqui que ela tem três pinos, três bornes, certo? Tem outra que tem apenas dois. Mas esse é um pininho embaixo, como todos têm, e um próximo a ele aqui, certo? Lembrando, nesse vídeo aqui eu não vou dar as explicações técnicas, apenas eu vou ensinar a testar, tá bom? Porque você aprendendo a fazer o teste, você já vai conseguir identificar o problema. E essa outra é embaixo e a outra é um pouquinho mais acima, podem ver? Então, beleza, amigos. Eu peguei várias só para vocês verem que tem de várias cores, o botãozinho também de outras cores, né? Então, é... Deixa eu dar uma leve explicação aqui, amigos. Vamos dizer, por exemplo, essa aqui que é mais comum. Essa aqui a gente usa mais, tá? Essa aqui, ela tem o pininho embaixo, né? E tem o pininho próximo a ele aqui mesmo, ó. Tá vendo? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês a identificação dessa chave, né? Porque essa câmera não foca tão bem. Mas aqui embaixo, amigos, próximo ao pininho aqui, o que acontece? Tem uma marcação chamada COM, tá? Significa comum, tá? E aqui, ó, onde está o outro pininho, tem uma sigla chamada NO, ou seja, o significado é normal open, normal aberta, certo? E aqui tem NC, tá? Aqui está escrito normal close, ou seja, normal fechada. Então, amigos, essa aqui ela vai ficar normal aberta, tá? Essa chave aqui, quando eu clico nela, ela tem que dar continuidade. Quando eu abro, ela tem que cortar a continuidade, ok? Já essa outra aqui, ó, essa outra, essa outra já é normal fechada, tá bom? Quando eu aperto, ela tem que cortar a continuidade, tá bom? Para vocês verem. Tem um pino aqui embaixo e o outro pino está aqui em cima, certo? Então, ó, tem a mesma sigla aqui embaixo. Tem a sigla comum, né? E também tem aqui a sigla NC, que é normal close, ou seja, normal fechado. Então, essa, qual vai ser a função dela? Quando ela está assim, normal, quando eu vou testar com o multímetro, ela tem que dar continuidade perfeitamente, certo? E quando eu aperto, tem que cortar a continuidade, certo? E temos outra aqui que tem três pinos. E agora? E agora? Essa aqui, amigos, ela já tem duas funções, certo? Ela, mas vai ser a mesma coisa da outra também, tá? É o normal, o normal open, que é esse pino de baixo junto com o comum, é o normal. Você aperta, tem que dar continuidade. Você solta, tem que cortar a continuidade. E já essa, né, essa, que é o com comum, com NC, que é o normal close, é o normal fechado, tá? Mesma coisa da outra. Você aperta, corta a continuidade. Você solta, ele dá a continuidade, certo? Mas por que que é assim? Porque no microondas tem funções ali, que quando abre a porta, tem que funcionar, por exemplo, a lâmpada. Quando você abre a porta, a lâmpada tem que ficar acesa, então quem faz ela ficar acesa é essa chave aqui, ó, tá? Tá bom? Ah, mas alguém pode perguntar essas duas aqui. Eu posso ligar só nas duas? Não pode, porque no próprio microondas já tem uns três fios, cada um em um. E lembrando, amigos, quando vocês forem tirar uma chave dessa aqui pra testar, marquem bem onde é os fios, tá? Porque se você inverter, pode ser que queime alguma peça aí, tá joia? Então, eu peguei bastante, mas eu vou separar apenas essas três. Tá? Pra mostrar pra vocês os testes, tá joia? Primeiro, eu vou pegar a mais comum, a mais utilizada, né? Porque os microondas, normalmente, tem duas dessa, igualzinha essa aqui, e uma igual a essa. Certo? Tá vendo? Agora dá pra ver certinho a sigla lá. Então, amigos, vamos ao teste. Com o apoio de um multímetro, né, digital especificamente, você vai colocar na opção continuidade, na opção BIP. Primeira coisa que eu vou fazer é testar as pontas de prova. Conseguem perceber que funcionou perfeitamente, né? Então, beleza. Vamos lá fazer o primeiro teste nessa chave. Tá? Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Essa aqui. Então, amigos, eu consigo identificar aqui que as pontas de prova, uma é positiva, a outra é negativa. Tá? O vermelho positivo e o preto negativo. Eu vou colocar uma ponta de prova em cada borne, certo? Ah, Alisson, mas eu posso colocar qualquer borne, qualquer ponta de prova em qualquer borne? Pode sim. Você pode usar essa ponta de prova negativa tanto aqui como aqui, ó. Tá? Lembrando, no teste de continuidade. Beleza? Então, eu vou colocar uma ponta de prova aqui e a outra eu vou colocar aqui. Uma no COM e outra no NORMAL OPEN. Tá? Uma no NO. Amigos, a partir do momento que eu apertar aqui, ela tem que dar continuidade. Olhem só. Conseguiram ouvir? Vamos lá mais uma vez. Alisson, e aí? Essa chave da porta do micro-ondas está boa? Está perfeita. Está perfeita, amigos. Mais uma vez. Perfeitamente. Então, esse é o teste. Quando eu aperto aqui, tem que dar essa continuidade. Certo? Se eu apertar e não der continuidade, é porque está ruim. Lembrando, se tiver essas informações aqui. Um pino aqui no NO e outro pino no COM. Certo? Então, se eu apertar e não der, está ruim. Tá? E da mesma forma, se eu apertar e der continuidade, beleza. Se eu soltar e não parar de apitar, tipo, se tiver solto e continuar apitando assim, então significa que ela está ruim também. Beleza? É só um detalhe que eu acabei de falar errado aí. Eu falei chave da porta, né? Mas é a chave do micro-ondas. É que na porta do micro-ondas tem duas travas. E as travas, ela pressiona as micro-chaves, ok? É só um detalhe. Beleza, amigos. Vamos pegar essa outra aqui agora. Essa outra. Podem ver que essa outra já é diferente daquela outra, né? Podem ver. Tem um pino no COM. Normal em todas tem, tá? No COM, na parte de baixo. O botão está em cima. E sempre vai ter esse pininho embaixo. Certo? E essa outra aqui não está na sigla NO. Ó, ou seja, não está normal aberta. Ela está em NC. Podem ver, ó. Olhem só a diferença. Vou colocar lado a lado aqui para vocês verem a diferença. Tá vendo? Uma está embaixo e aqui logo o próximo. A outra continua embaixo, mas está um pouco mais acima, ok? Então, amigos, para fazer o teste é a mesma coisa. Mas o resultado do multímetro vai ser diferente. Lembrando, eu não estou olhando a numeração. Estou olhando apenas a continuidade. Tá jóia? Amigos, então, ó. Vai colocar uma ponta de prova em cada lado. Perceba uma coisa. Já deu continuidade, não deu? Mas e aí, Alisson? Essa chave aí está estragada? Não está, amigos. Como ela é normal fechada, NC, ela está boa. Né? Ó. Agora, quando eu aperto aqui, quando eu dou um clique no botão, tem que cortar a continuidade. Estão vendo? Então, esse é o funcionamento normal. Vamos dizer que aqui eu fechei a porta do micro-ondas. Tá? Vamos dizer que aqui eu abri a porta do micro-ondas. Entendeu? Fechei a porta, parou de bipar. Abri a porta, continuo bipando. Perfeitamente. Essa chave está boa. E outra coisa, outro detalhe. Se quando eu coloco aqui sem apertar nada e não der, está ruim essa micro-chave que está em com e está em seus bornes, certo? Lembrando, esse detalhe é muito bom a gente lembrar. Olhem só. Então, está perfeito. E do mesmo modo, se eu apertar essa chave e der continuidade, quer dizer que essa chave também está ruim, porque ela é normal fechada, tá bom? NC, ok? Então, espero que vocês tenham entendido sobre essa outra chave. Amigos, e essa chave é praticamente a junção dessas duas juntas, certo? É a junção dessas duas. Por quê? Essa aqui, ela continua com o pino em comum, até estar aqui C1, comum 1. E ela tem o pino também, tanto no normal aberto, que é a sigla NO, quanto na sigla NC, que é normal close. Ou seja, ela tem os três pinos, tá? Já as outras é um embaixo e um próximo, e a outra um embaixo e um lá mais longe, certo? Mas qual é a forma de testar, amigos? A forma é simples, amigos. Eu não testo esses dois, ó. Nos testes que eu faço aqui, eu não testo esses dois bornes aqui, certo? Esses dois eu não testo junto, tipo uma ponta de prova em cada. Porque até mesmo se eu testar, vamos ver o resultado que vai dar. Ó, não deu nenhum resultado, ó. Tanto eu apertando, quanto não. O teste a ser feito nessa chave de três bornes é aqui, ó. Vou colocar uma embaixo normal, que nem eu costumo colocar, e uma embaixo. Percebam, como é normal aberto, não deu continuidade. Só vai dar continuidade quando eu apertar. Viram? Só quando eu aperto. E já a outra, só vai dar continuidade sem eu apertar. Ó, tá vendo? Aí quando eu apertar, tem que cortar. Tá dando uma falhadinha assim, por causa que eu tô segurando assim, mais ou menos. Então, às vezes, escapa. Olha aí só. Mas aí, Alisson, está boa essa chave? Está perfeita, pode ver o teste, ó. Lembrando, NC, normal fechado, tem que dar continuidade sem apertar o botão. E a outra. Tem que dar continuidade, eu apertando o botão. Certo? Então, beleza, amigos. Esse foi o vídeo, né? Eu espero ter ajudado vocês aí a fazerem os testes necessários na microchave. Mas, para quem não saiu do vídeo ainda, tem outro detalhe. Tem outro detalhe a levar em consideração. Podem ver que aqui tem um botão, certo? Beleza. Tem um problema também, amigos, que acontece, que esse botão quebra, ou seja, ele afunda. Aqui dentro tem, aqui dentro tem algumas, vamos dizer assim, alguns conectores. Eu até consegui abrir um aqui com a própria ajuda da unha. Podem ver. Olhem só o funcionamento dele. Está vendo? Ou seja, acontece de quebrar aquela, vamos dizer assim, que é uma espécie de uma mola, uma gangorra ali. Acontece de quebrar e esse botão fica afundado. Fica assim, ó. Então, esse é um problema que faz o micro-ondas queimar o fusível, certo? Então, a gente tem que prestar atenção nesse detalhe também. Que, se tiver afundado, é melhor nem tentar arrumar, amigos. Porque esse aqui, eu até ia fazer um vídeo ensinando a consertar, mas eu acredito que não compensa. A melhor coisa é trocar, porque não é tão caro, amigos. Não é tão caro, tá? Então, é... A melhor coisa a se fazer é trocar, não fazer o reparo. Se quiser, tranquilo, tá? Mas, se vocês quiserem um vídeo aí também, podem deixar nos comentários aí sobre como fazer a substituição e arrumar essa pecinha. Está vendo? Então, beleza. Do mesmo modo, amigos, às vezes vai acontecer de ela não querer fechar. Às vezes entra alguma sujeirinha aqui dentro, bem difícil, mas entra, e ela não fecha, tá? Então, ela vai estar ruim, beleza? Então, é isso aí. Bom, meus amigos, espero ter ajudado vocês a fazer o teste necessário. Na microchave do microondas, tá? Mais conhecido também como chave interruptora, tá bom? Amigos, outra coisa importante para mim falar aqui é que eu tenho um vídeo ensinando a descarregar o capacitor, tá? Antes de vocês abrirem o microondas, veem aquele vídeo que está na playlist aí, tá? Está na playlist de forno microondas. Então, a primeira coisa que vocês fazem é descarregar o capacitor. Por que descarregar o capacitor, Alice? Porque capacitor, amigos, se estiver carregado é perigo até de morte, porque o microondas trabalha com alta tensão e eu sou obrigado a falar isso para vocês nesse vídeo, tá bom? Então, amigos, não esquece de se inscrever no canal se puder nos ajudar, deixar o seu like e o melhor, comentar, né? Se gostou do vídeo, se foi útil para você e se não foi tanto, deixe nos comentários aí, Alice, eu não entendi tal parte do vídeo, tá? Pode deixar nos comentários aí que vai estar nos ajudando muito. Joia? Tchau, tchau. Deus abençoe você e a tua família.